Primeiro link na descrição, tem o link de uma loja que tem várias promoções da hora lá Então depois que assistiu o vídeo, confere lá que tem umas promoções bem bacanas pra vocês, ok? Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera Dessa vez, mano, eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de Minecraft E nesse vídeo, eu vou tá aqui basicamente mostrando uma coisa muito louca que eu acabei encontrando, beleza, velho? Pra quem não sabe, a gente tem a dimensão do fim aqui no Minecraft Que é basicamente a dimensão onde tem aquele Ender Dragon, né? Aquele dragão gigante lá, né? Então basicamente eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito louca aqui Eu vou tentar batalhar aqui com o dragão que é basicamente novo Então a gente vai ver no final do vídeo se ele realmente é ou não é o dragão mais forte do jogo, beleza? Então eu tô aqui com o Olaf, então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sino e bora pro vídeo Cara, basicamente eu tô aqui com o Olaf, né? Eu vou até deixar ele aqui em pé e olha só como ele tá Mas enfim, bom, aqui na minha mão a gente tem já o novo Ender Dragon, beleza? Vamos pegar aqui também no nosso baú alguns itens pra gente estar nada mais nada menos que enfrentando esse dragão, né? Eu peguei uns itens aqui mais ou menos porque eu não sei de verdade se esse dragão é muito forte, né? Eu não sei, tipo, vou testar aqui agora com vocês Inclusive eu peguei uma poção aqui de super pulo porque como ele é dragão, né? A gente precisa vir aqui pular pra tá atacando ele, né? Não sei se vocês conseguem entender, galera Mas vamos lá, já vou ajeitar tudo aqui, ó Vou deixar tudo certinho aqui no meu inventário, no meu hotbar aqui E pronto, eu vou também com o Olaf E tá aberto aqui, eu não sei porquê, mas enfim Eu vou aqui com o Olaf pra ele tá me ajudando também nessa aventura, né? E ele tá vindo ali agora, eu não sei porque ele tá demorando Mas enfim, tá a noite aqui Eu acho que eu vou colocar de dia, não sei se eu coloco de dia Eu acho que eu vou colocar de dia, galera Galera, porque basicamente no dia a gente vai conseguir ver melhor E não vai ter outros mobs aí pra tá atrapalhando, né? Eu tô aqui na minha vila, como sempre O Olaf tá aqui comigo E vamos lá Vocês já podem ver que esse add, ele basicamente modifica aqui O nosso Ender Dragon, né? E opa, acho que vocês já viram alguma coisa ali Mas enfim, bom Esse Ender Dragon aqui, galera Ele basicamente, ele é um bebê, tá? Assim, é um Ender Dragon bebê Só que é muito forte E você pode encontrar ele também spawnado pelo seu mundo, velho Sim, cavernas Porque ele tá nada mais nada menos que ele substituído aí Pelos morcegos aqui Então é uma coisa muito louca mesmo Eu acho que ele vai acabar destruindo minha vila Mas enfim Então vamos colocar ele aqui E... Tá meio bugado a cabeça dele Mas enfim Coloquei ele aqui no chão Um E vamos ver O que que vai acontecer Galera, eu reparei Eu vi que ele tem dois estágios, né? E acho que o segundo estágio dele é muito forte mesmo Então ele vai ficar assim, beleza? Ele não vai me atacar nem nada Mas se eu só dar um hit nele, galera Ele vai começar a me atacar Eu tô com medo de o Olaf morrer, mano Sério, ó Então eu vou fazer o seguinte Eu vou atirar nele Espero que o Olaf não venha pra cá Calma aí Vamos tentar acertar ele aqui É que eu tô meio ruim de mira, né? Eu só preciso acertar Calma Calma, 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 calma E... Meu Deus Tô muito ruim de mira Sério, galera Ah, acertei Acertei Ele não fez nada até agora Vou chegar um pouco mais perto aqui Ainda bem que ele saiu, né? Ele tá, tipo, longe, né? Então eu vou tentar acertar ele aqui de novo E... Acertei Ele não tá me fazendo nada Vamos ver de novo aqui Deu um hit nele Ai, nossa Nossa Caraca, esqueci Nossa Meu Deus do céu Vocês viram isso, galera? Nossa, ele jogou, tipo Sabe... Nossa, ele é, tipo, basicamente O filho do Ender Dragon, velho Ele é de boa Mas se a gente Encostar nele Olha o que ele fez, velho Ele lançou esses bafos aqui E quando eu caio nesse bafo aqui, galera Olha isso Mano, ele é mais forte que o Ender Dragon, velho Sério, é muito mais forte Na moral Pelo menos até agora Ah, eu vou tentar matar ele aqui agora Na moral, sério Eu vou atirar aqui com o arco nele Vamos ver se ele consegue morrer Ele soltou uma bolinha, né? Não sei se você... Uma bolinha não, né? Tipo, uma bolona no caso E... Meio que... Caraca, velho Tirou quase toda a minha vida Vou tentar matar ele aqui no arco Na flechada, ó Na flechada mesmo Pick up build aqui, ó Opa, calma aí Ah, mano Tá difícil Tá difícil matar esse cara Sério Eita Eita Ai, 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 ai Nossa, veio pegar o love Caraca, velho Ele é muito forte, galera Sério Ele é muito forte mesmo Eu vou estar usando aqui Uma porção de turbo, né? A gente tem oito minutos Pra gente estar pulando Olha isso A gente meio que dá um pulo a mais aqui Então eu vou tentar matar ele, velho Sério Eu vou tentar matar ele aqui Na espadada Só que não vai dar pra... Pra gente conseguir matar ele Caraca, tem outro ali, mano Meu Deus Galera, eu vi também Que tem como a gente fazer Os dois brigar, né? Porque, tipo, se um atacar o outro Ele nada mais nada menos Que vai começar A se atacar Ih, caraca Pera, eu tô bem ruim de mira, né? Tô bem ruim de mira mesmo Calma aí Ih Não deu muito certo Não tá dando muito certo isso aqui não, galera Não queria falar não, mas Calma Meu Deus Que... Mano, que negócio difícil, velho Sério E eu tô com salto turbinado E não consigo acertar Esse Inter-Dragon aqui, velho Vou acertar agora, ó Meu Deus A flecha foi fraca Caraca Ele não para de se mexer Sério É porque, tipo, ele tá Ele tá substituído O... Acertei Ai, ai Peraí Nossa Olha pra onde me lançou isso, velho Ei, tô os dois brigando ali Tem dois brigando Caraca, tem dois... Olha isso, velho Mano Eu falei pra vocês que... Mano E eles tem muita vida, galera Se eu não me engano Eles tem 120 de vida Então é muita coisa E olha só a briga do que causou aqui Tem um monte de bafo de dragão aqui, né? E se a gente encostar aqui Vocês já sabem o que acontece, velho E, mano Do céu Olha isso, mano Meu Deus do céu Olha isso Eles dois estão brigando aqui Eu não sei agora Ai Caraca O Olaf quase morre Não morre, Olaf Sério Sério, não morre Não morre Vamos matar esse... Oi Ai Ai, cedei o Olaf Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus Peraí, tem uma espada de diamante aqui, ó Tem mais coisa aqui Peraí, acho que eu vou pegar esse aqui Espada de diamante aqui de boas Eita, eles começaram a brigar Olha isso Eles estão brigando Caraca Meu Deus Eu vou comer maçã dourada Meu Deus do céu Não sei se vocês viram, velho Ele tá brigando Meu Deus Eu falei pra vocês Tá dando até um lagzinho, né? Porque olha só o tanto De coisa que ele já deixou aqui Olha só Só cair nisso aqui, velho Olha o dano que eu vou tomar Sério Ai, meu Deus Olaf Mano Mano Eu não acredito nisso Mano, meu cachorro morreu, velho O meu cachorro morreu Mas relaxa, galera Eu vou sobreviver ele, tá bom? Eu vou sobreviver ele Porque eu tenho uma poção de cura aqui Que eu vou tá dando pra ele depois aqui Mas agora eu tenho que tentar matar, né, velho Agora merece pelo menos a morte aqui Desse Ender Dragon aqui E agora eu invoquei o Hopiult Meu Deus Sai, 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 sai Meu Deus Eu vou atirar Eu vou atirar nele pra caramba aqui, velho Nossa, ele tá jogando Eita Caraca O outro morreu, eu acho, né? Nossa, onde eu vou, velho? Tem esses negócios Eu vou tentar matar ele agora Sério Agora tá meio difícil Matei 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 Vinguei Vinguei o Olaf, galera Agora sim ele vai sobreviver Pera aí, vamos ver o que ele dropa agora Caraca, velho Olha só o que ele dropa Ele dropa o diamante E enderpeel aqui, mano Olha isso A gente tem um diamante e um enderpeel Da hora Gostei Gostei disso aqui Gostei Agora a gente só precisa Eu vou voltar pra vila Porque, mano Nossa, ele matou o meu cachorro, velho Ele matou o meu cachorro Sério Pelo menos eu vinguei E agora aqui tem dois também Meu Deus do céu, velho Espero que ele não acabe Não acabe com minha vida aqui, né? Porque, mano Meu Deus Olha isso Olha o tanto de Meu Deus do céu Caraca, velho Eles são muito fortes, sério Eu vou sair um pouco daqui Eu vou sair Sinceramente, eu vou sair Eita, eu só vi a bola Tipo, o dedo deles aqui Eu vou sair um pouco aqui pra Nossa, olha isso, mano O que é isso? Não sei Não me pergunte Mas enfim Vamos lá Vamos colocar aqui E bom, vocês já podem ver Que tem basicamente isso aqui, né? Que tá modificado E a gente pode encontrar também cavernas, sabe? Tipo, as cavernas É normal Então a gente consegue encontrar aqui Esses ender dragons aqui pequeno Eu vou tentar Eu vou tentar rebater a bola que ele lança Mas não dá, mano Não dá Olha isso Não tem como rebater Nossa, até a ovelhinha tomou Morreu Mas enfim Ele tá tomando dano pelo próprio bapho dele, velho Vamos tentar matar ele agora Tentar matar também E olha isso, mano Eita Espera ele lançar a bolinha dele lá É, não vai lançar agora não, né? Mas calma aí Mano Ele é muito chato, velho Vamos tentar defender, vai Ele não quer atirar em mim Ele é chato Porque, tipo, ele fica se mexendo demais, velho Então não dá nem pra mim Aí Nossa, eu consegui rebater uma bola Vocês viram? Ah É Acho que vocês não viram Porque, né? Acabei morrendo, né? Porque, tipo Não deu muito certo aqui Mas enfim Galera Então basicamente é isso, velho Eu vou parar aqui essa batalha Porque senão vai tá acabando Com a minha vila, né? E já, tipo Olha só, minha plantação tá bonita, né, galera? Pode falar a verdade Foi dos villagers que fez Não foi eu Mas enfim Então eu vou até entrar aqui na minha casa Porque, velho Mano Esse negócio é muito doido, velho Deixa Mano, agora tá comprovado Que esse sim é o dragão mais forte Por que que é o dragão mais forte? Porque com outro dragão, galera A gente consegue É Ir pro No outro dragão gigante lá A gente consegue matar ele Tudo bem, né? Ele para de ficar batendo e tal E ele solta também os bafos Só que esse daqui, mano É muito mais forte Eu não sei se é impressão minha Mas sei lá É muito mais difícil de acertar ele também Então Deixa nos comentários Se você quer que eu faça Uma batalha com o Ender Dragon Normal, sabe? Tipo No modo sobrevivência mesmo Tá bom? Então comenta aí Se tiver muito like Muita gente comentando Que quer isso aí Eu trago pra vocês Uma batalha com o Ender Dragon Pra gente ver se ele é tão forte assim Eu não acho ele tão forte Mas enfim Então deixa o like aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito Eu vou reviver agora aqui o Olaf, né? Porque acabou morrendo, né? Porque, né? Fazer o que a vida? Então é isso, galera Valeu, falou A gente se vê nos próximos vídeos E fui! Fui!